E aí, galerinha, tudo bom? Com vocês aqui, eu falo o Heido Oculto e bora mais ver de Evil 2 Night. E aí, galera, bora hoje continuar aqui com esse joguinho delícia que eu estou dando graças a Deus por não estar jogando no modo hardcore, porque senão eu já teria me ferrado muito. Provavelmente eu até teria que recomeçar a série, né? Porque o jogo é bem difícil mesmo. Deixa eu só recordar aqui os botones. Chave ferrujada. Ah, eu peguei o gancho. Vamos lá no bagulho do gancho. Eu sei que tem um monte de lugar para me abrir com essa chave da moeda, que eu ainda não abri, mas eu peguei o gancho, né? Maldito, né, cara? Já está aqui me esperando. Tem que lembrar que ele aqui fica cansado mais fácil, né? Eu acho muito triste não ter experiência, cara, porque eu poderia estar farmando esses bichos, mas não tem o que fazer. Tem que ter cuidado com o vidro quebrado aqui. Acho que posso ver uma janela quebrada, que leva ao segundo andar ali. Ah, esse jogo tem que selecionar o item e usar. Beleza. Ok. Página de diário. Eu virei aluno da Academia São Paulo de Rosa. Às vezes eu me belisco para ver se não estou sonhando. Meu Deus, por que eu li desse jeito? Às vezes eu me belisco para ver se não estou sonhando. Mas em muitos aspectos, sinto-me um peixe fora d'água. As pessoas... As pessoas... As minhas colegas são todas ricas, usando vestidos e joias lindas, sempre tão bonitas, mas elas não sabem o que pensar de mim, formando grupinhos e olhando para mim de soslayo, 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 enquanto cobrem as bocas com as mãos e sussurram palavras que não consigo ouvir. É compreensível, imagino. Afinal de contas, eu apareci do nada e no meio do ano letivo. Ainda... Pera aí. Afinal de contas, eu apareci do... Afinal de contas, eu apareci do nada e no meio do ano letivo ainda por cima. Também tem Graziella Monte, a menina com quem sonhei atuar um dia. A menina que vi atuar em meio à multidão. Já vi de perto e assisti sua apresentação novamente, mas ainda não nos falamos. Ela é a estrela indiscutiva da academia e a mais bela também. Também conheci Patrizio Conte. Ele se apresentou para mim como o assistente do professor Arturo, assim como de toda a academia. Ele é tão simpático e prestativo, além de lindo. Mas que pensamentos frívolos são esses? Eu deveria me envergonhar. Por que tenho que me concentrar? Por que tenho que me concentrar? Violeta. Deve ser essa menina, com certeza. Não consigo ver nada especial aqui. Ela que está sofrendo e atormentando esse lugar aqui. Com o sofrimento dela, né? Munição. Isso é vergonha da profissão. Nada fora do comum. Esqueda para lugar nenhum. Esse caminho parece o primeiro andar. Está... Hum... É a escada lá de baixo. Suponho que esteja tecnicamente possível passar, mas não vou correr esse estudão infantis. É, deve ser aquele caminho lá que não dava para subir. Eu devo ter dado a volta e vindo por cima. Aquele bicho... Exatamente. Era esse o problema. Não consigo ver nada especial aqui. Deve ter atirado nele, né? Nada não. Ah, porra! Olha que desgraçado, velho! Nem fez barulho! Mais algum vindo, será? Um... Dois... Três... Morreu. Nossa, levei muito dano. Nossa, eu estou ferrado. Espera aí. Como é que tocava de arma nesse? Ah, eu peguei uma fita também, né? Apenas bugigandas, nada mais. Bugigangas. Nada de útil aqui. Não é interessante. Mais uma página do diário? Não. Peça quadrada. Peça quadrada. Por que serve essa peça quadrada? Uma pequena peça quadrada feita de porcelana. Não serve pra nada. Aqui. Nossa, parece muito que dá pra empurrar isso aqui, não parece? Talvez isso aqui. Não. Oh! Uma maçã! Caraca, que sorte! Super importante o item. Tava mega escondido. Beleza. Nice demais. Opa! Ah, achei que era inimigo. Ah! Ah, vejo que minha beleza é estonteante e choca até mesmo as mulheres também. O quê? Não, não, senhora. Eu só... Senhora? Isso é rude. Temos praticamente a mesma idade, garota. Olha, você é amiga daquele pirralho do Dino, certo? Dino, sim, somos amigos. Ele está bem? E quanto aos outros? Não posso falar dos outros, mas aquele encrenqueiro teimoso resolveu de procurar você e os outros sozinho, apesar do perigo daqui. Então, típico do Dino. Faz pouco tempo que conheço ele e seus amigos, mas eles têm sido muito gentis comigo. E aqui eu coloquei todos eles em perigo. Eu jamais deveria ter insistido em vir aqui. Tenho que encontrá-los. Ih, ei, ei, ei. Não tão rápido. Você não vai... Ferrou. Por que você ainda está aqui? Ah! Cuidado! O que você está vendo é um espírito cruel e maligno. Maligno? Eu não. Por que dizer uma coisa dessas? Eu não sou assim. Não minta. Ela não me parece tão má. Ah, acredite em mim, garota. Ela é. Brincando com todas as suas... As suas coisas fantasmagóricas assustadoras. Mas ela é tão bonita. Sim, muito bonita e maligna. Você não está ouvindo? Eu não. Você está louca, garota? Nossa, o que há de errado comigo? Não. Não vou dizer de novo. Vai embora. Vai... Vai embora. Vá agora, enquanto você ainda... Pode. Ou você vai se arrepender. Se ao menos fosse tão simples assim. Ok, e você? Que diabos você estava pensando, garota? Você não pode simplesmente caminhar até um espírito maligno para lhe cumprimentar depois que ele se materializou. Isso é perigoso. Tipo, perigoso do tipo... Poderia morrer. Você poderia morrer. Isso é tudo tão... É... Eu não entendo. Claro que não. É uma coisa complicada que requer anos de treinamento e imensa habilidade para dominar. Como eu. Que também é... Supostamente... Que também é super gostosa. Além de tudo. Mas vou dar uma rápida resumida porque acho que talvez você não seja tão lerda quanto parece. Qual o seu nome? Carlota. Ok, Little C. Caraca, Little C. É a menina que ela chamou... Não sei se é a menina do começo do jogo. Não sei. Eu sou a Sylvia. Eu acho que é... Não, é sim. Porque esse aqui é um flashback, né? Eu sou a Sylvia. Uma médium extraordinária. E na verdade, tecnicamente, o motivo de você estar nessa confusão. Mas, em minha defesa, você não deveria estar aqui. E meus planos não incluíam dar de cara com uma viagem escolar esquisita e assustadora durante a minha atribuição. Você é uma médium? Sim, mas tipo... Não como aqueles impostoras que você vê na TV de tarde da noite. Então você tem poderes mágicos? Isso é legal. Eu sei, eu sei. Eu sou demais, mas... Sem poderes mágicos. São poderes mentais. Recentemente, por exemplo, realizei o que é chamado de ritual de materialização, onde seu poder e alcance dependem da força mental do médium que o invoca. E bem, parece que você e seus amigos foram pegos e transportados para outra dimensão junto comigo, é claro. A famosa e incomparável médium. Sério, você não é capaz de me dizer que não percebeu todas as coisas estranhas ao nosso redor? Essas criaturas estranhas que você tem visto são, na verdade, materializações de energia negativa que amaldiçoam a academia. Mas, nessa dimensão, elas são muito reais e podem... Deixe-me adivinhar. Te matar? Exato. Nossos corpos ainda estão no mundo real, provavelmente vagando sem rumo como sonâmbulos pelas ruínas dessas academias. Dessas não. Dessa academia. Mas aqui... Então, isso é tudo um sonho? Se te ajuda a pensar assim... Se te ajuda a pensar assim... Com certeza. Afinal, nossa realidade é basicamente apenas a interpretação do nosso cérebro das informações fornecidas pelos nossos sentidos. Mas aqui, nessa dimensão, você pode morrer e sobrecarrega... Morrer de sobrecarga sensorial ou emocional devido ao mau contato com criaturas malignas. Quer dizer, você e seus amigos precisam começar a prestar atenção em mim, sem exceções. Estamos entendidos? Desculpe, eu... Aquela garota de antes é só aqui. Aquela garota é, na verdade, a fonte de todas as coisas distorcidas que estamos vivenciando aqui. Ela é a maldição. Sua mente é atormentada e confusa, misturando lembranças e quem sabe o que mais para criar o que você vê ao nosso redor, recusando-se a partir e seguir em frente. Olha, estou um pouco nervosa porque, bem, nunca risquei mais do que minha própria vida antes. Não quero te assustar, mas você tem que saber que, até acabarmos com ela, não acordaremos ou voltaremos ao mundo real. Acabar com ela? Não! Tem que haver outra maneira. Eu tenho que falar com ela. Espere, não! Você não me entendeu. Ih, ela vai andar pelos destroços. Eu não quis andar e ela andou. O que? Estou falando para uma parede? Por que eles não escutam? Será que eu posso passar por aqui? Escada para lugar nenhum. Este caminho para o primeiro andar está arruinado. Suponho que esteja tecnicamente... Suponho que seja tecnicamente possível passar. Mas não vou correr riscos tão infantis. Aí o que aconteceu? A menina correu na escada cheia de coisa. Tá, essa menininha ela é fácil de matar. Como é que eu trocava de arma? Aqui. Morreu. Bonitas as artes deste jogo, né? Trancada é um símbolo de forma de taça esculpida ao lado da fechadura. Tá trancada é um símbolo em forma de espada esculpida ao lado da fechadura. Tá trancada. É um símbolo em forma de bastão esculpida ao lado da fechadura. Beleza. Está destrancada agora. Oh! Tem item. Item. Ah! Oh! É aquela porta. Saquei. Como a gente não podia subir, né? Para aquele andar. Agora está aberto. deixa eu voltar e salvar. Salvar no 3 aqui. Ah! Ah! Gasta a stamina, mas não mostra gastando a stamina. Entendi. maneiro. Só que não, né? Isso é péssimo. Como é que é? Bem trancado. O que é que tinha ali? É um armário? Aqui está o foguete. Preciso de água, então. É aqui que tinha? Não. Onde que estava o projetor? Aqui, ó. O bagulho quebrado. Aqui. O que é que tinha aqui? Aqui é para sair. Acho que o projetor está por aqui, não está? Acho que é aqui. É exatamente aqui. Caderno atualizado. Na tela, símbolos estão sendo projetados, mas eu não consigo descobrir o que eles significam. Ah, ela marcou a dica. Entendi. Tem que retirar o negócio de dentro? Não. tá, eu tenho uma peça de porcelana. Onde eu tinha que colocar uma peça de porcelana? Eu lembro de um lugar que a gente tinha que colocar uma peça de vidro. Não era? De vidro? Mas não era aqui, não. aqui desse outro lado foi onde eu peguei a corda, né? Mas será que não tem mais nada? Aqui a chave de moeda eu abri. Era só um local com inimigos? Aqui, ó. O que que tinha aqui? Eu não lembro. Aqui tem alguém chorando, né? Absurdamente doido. Escultor de madeira. Tem a cabeça, mas tá claro que é algum tipo de cavalo. Talvez eu tenha que pegar uma cabeça de cavalo ou tenha que acender isso aqui com alguma coisa. Não sei porquê, mas parece que tem que acender. se eu conseguir uma cabeça de cavalo eu tenho que lembrar desse lugar aqui, mas será que eu vou lembrar? É, isso que é a questão, né? O que que tinha aqui mesmo? Aqui tinha um lugar que tinha um bagulho. Ah, eu tô com medo. Aqui não tinha nada. Um negócio de quadro também, né? Acho que era lá em cima. Acho que é aqui o bagulho do quadro. Eu não tenho nenhum quadro comigo, certo? Certo. Não consigo soltar o bagulho da mão dele. Tá bom. Vamos voltar lá no O que que tem aqui? Vamos voltar lá no começo que lá tem mais lugar pra gente abrir. Será que aqui tem que colocar peça de porcelana? É. Oh, caralho, cagado, hein? Será que é aqui? É aqui. Maneiro. Há várias peças de cerâmicas verificadas... Vitrificadas... Vitrificadas quadradas no tabuleiro. As peças podem ser giradas para quaisquer direção desejadas. É isso que eu tenho que fazer? É isso que eu tenho que fazer? Eu sei lá. Não. Não. Pô, ficou tão bonito. Não era isso? Como é? Como é que eu vou saber o que eu vou fazer? Tem um bagulho piscando aqui. Não entendi. Tem alguma coisa a ver com o projetor? Cadê? Acho que não. Eu não devo ter informação ainda. A última vez que eu pensei isso com as senhas, né? Eu fiquei procurando 40 minutos até descobrir que eu já deveria ter sabido o que era fazer. É bem lá no começo, não era? Não lembro. Aqui, ó. Uma porta que eu posso usar. O que era bem lá no começo? Agora eu tô confuso. O que eu tô perguntando? O que é isso, tio? Erra não. Tá de sacanagem, né, pô? Tá de sacanagem, certeza. Tá de sacanagem, não. Com certeza tá de sacanagem. Acho que tem mais algum bicho aqui. É, a mira automática ela é meio ruim às vezes por causa disso aí, né? o jogo falou, né? Vou tentar usar um pouco dessa arma aqui. Tá de sacanagem, bicho! Olha o tanto de vida que essa menina tem. Oh, noio! Ai, obrigado! Ah, não sei se deveria ter gasto. Ai, não sei se deveria ter gasto. Eu gastei muito mais munição do que tem munição aqui. Olha só. Uma sopa na mesa aí, não é gostoso? Ah, tem aqui um diário. Opa! Algumas das meninas começaram a falar comigo, perguntando sobre minhas performances de rua, mas todas se afastaram rapidamente e sem qualquer consideração pelos meus sentimentos quando vem a Graziella aparecer. Graziella é sempre gentil e carinhosa com as outras meninas, mas não comigo. E ela é especialmente meiga e encantadora com o Patrizio. Talvez eles tenham uma relação especial. Ah, tenho que afastar esses pensamentos. Não devo insistir neles. Vim aqui para correr atrás dos meus sonhos e me tornar uma grande artista. Não posso decepcionar o professor Arturo, que depositou toda a sua confiança em mim, apesar do fato de que o diretor da academia, Fábio Lombardo, não gosta da minha presença. Não sei porquê, mas talvez Fábio Lombardo acredite que o prestígio de sua academia tenha diminuído por eu ser uma aluna de classe baixa, apesar de eu me esforçar tanto ou até mais que as outras alunas. A partir de hoje, tenho que procurar me esforçar duas vezes mais do que antes. Violeta. Tadinha, né? Ela está sofrendo pra caramba. Com pressão. Bom, aparentemente era só isso mesmo. Eu poderia ter entrado aqui sem matar ninguém, pego o bagulho e saído vazado, né? Aqui realmente não vai ter mais nada, né? Cara, essa boneca é muito... muito doida. Aqui não vai ter mais nada. Já peguei a besta, era a única coisa que tinha aí mesmo. Agora só falta de besta, eu mesmo. Aqui é a espada. Aqui acho que está trancado pelo outro lado, exatamente. Provavelmente eu vou pegar a chave da espada, vou dar a volta e vou abrir aquilo lá, né? Então tá bom. Vamos continuar para cá. Não consigo ver nada. Não? Aqui tem um save, né? se não me engano. Salve, porque a situação está brava. Aqui eu já tinha aberto, acho. Aqui é o cálice. Cálice. Queria entrar só para ter certeza. Bom, para cá não é para ter nada, né? Não é possível. Vamos ver o que eu tenho comigo ainda. Bonecas. Uma informação no diário nada a ver. Isso, ó. Então eu realmente tenho que resolver aquele puzzle lá, velho. Não faz sentido. Aqui só peguei um bagulho. Não tem mais nada. Lá para trás... Acho que não tem nada, né? Só um... Como é que eu saí daqui, né? Será que tem alguma dica no chão? Putz, tem uma dica no chão. Você tá de sacanagem. Um quadrado no meio, mas... Eu quase fiz certo, velho. Aqui do lado é dois para... Assim, né? E aí... É isso aqui? Dois para lá, dois para lá. É isso mesmo. Meus de baixo formam triângulos. Não é isso? É isso. Hum... Algum tipo de mecanismo acabou de ser acionado? Chave de taças. Agora aqui a situação... Piora, né? Vamos abrir a primeira chave de taça que tem, né? Que é essa daqui. Pô. Desnecessário isso aqui, né? É uma mecânica velha e chata. E desnecessário. Desarrumado e com algumas peças simples de roupas femininas. Há um diário com um escrito in... In... Ininteligível na mesa. Não muito longe dele, um pequeno frasco de vidro derrama uma substância roxa com odor misterioso. Vinho. Porinha. Ótimo. Balas de revólver. Parafusos enormes e enferrujados prendem a grade de ventilação na parede. E o que isso significa? Eu preciso de uma chave de fenda grande? Uma cabeça. Então é aqui que aquela cabeça veio parar. Eu não posso pegar ela? A cabeça do... Do manequim que tá aqui na sala? E essa cabeça aqui? Não parece que combina com aquela... Com aquela cabeça que tá lá na mesa. Parece uma cabeça roxa, né? Sei lá. O que é que tinha mesmo? Não tinha nada. Ali não tem que pegar mais nada. Aquele espado lá na ponta não era nada. Então vamos embora. No meio de um espado lá na ponta não era nada. Não tem que pegar mais nada. Não tem que pegar mais nada. Ah tá lá. Que é que eu tenho que pegar mais nada. Não tem que pegar mais nada. Ainda não tem que pegar mais nada. Ainda não tem que ir por causa da minha chave. Eita porra Claramente eu tenho que fazer alguma coisa aqui, né? Porque se tem inimigo Ah, era a chave de coisa Mosquei Nem vim aqui Pô, a gente tá segurando uma tigela Há várias gravuras no pedestal Mostrando bailarinas realizando poses de dança Cada uma delas pode ser alterada Para a pose desejada Pô, entendi Agora sim eu vou usar o bagulho das bailarinas Lá de fora Que eu achei que tinha a ver com a senha Eu achei que essas bailarinas daí de fora Meu Deus Tinham a ver com a senha Daquela caixinha Meu Deus do céu Daquela caixinha que eu tava tentando abrir Só pra vocês terem uma ideia Olha a loucura que foi pra eu achar aquela senha, velho E era um bagulho tão simples O combate desse jogo não é muito satisfatório assim não É meio bosta Mas talvez seja porque tá no começo Porque tipo, se eu não deixo no automático Eu não consigo mexer a personagem pra bater pra todos os lados Tá vendo? O que não faz o menor sentido Ela não bate na diagonal Ela só bate na horizontal e na vertical, né? Eu não sei por que que ele decidiu fazer isso O criador do jogo Mas tudo bem Quem sou eu, né? Ó A primeira com as mãos pra baixo A segunda com a perna pra cima E a mão Sobre a cabeça do lado esquerdo Tá, deixa eu modificar aqui Aqui Não 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 Sim? Acho que sim Mão pra baixo Mão pra esquerda A segunda com a cabeça Pé pra esquerda Esquerda O três É o contrário O quatro Peraí Eu acho que eu Acho que tá errado Não Não Esse é o que tá ali É este Eu acho que não é esse É esse Eu acho que é esse Agora eu não tenho certeza Que droga Memória minha É A três é com a perna pra cima mesmo Tá certo Aí agora com a mãozinha pro lado E mãozinha pra cima Tudo pra direita É isso aí mesmo Tá certo Mãozinha pro lado É esse né Mãozinha pra cima Foi Um tipo de mecanismo Deve ter sido desbloqueado Chave do jardim É pras grades Muita chave Meu Deus do céu Moço Eu não vou te matar não Porque eu sou muito bonzinho Ai ai Não Aqui é o projetor Aqui é fogo Aqui eu acho que tem taça Hum Não tem mais lugar pra abrir com a Com a chave de moeda Ai a chave sumiu Pera 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 Vamos ver como essa mira É imbecil Essa mira é muito imbecil Se eu deixar no automático Eu vou sempre ficar errando Esse estilo De forma besta Um piano de cauda Bem afinado Se eu soubesse tocar Como é que eu tenho que fazer Eu tenho que aprender a tocar Que imagem bonita Embora um pouco desbotada Ainda é uma bela pintura A óleo Deu uma senhora provando Um líquido roxo Vinho talvez Então líquido roxo Se ela tá falando líquido roxo Porque esse líquido com certeza Não é um líquido normal Não deve ser vinho então Página de diário No que eu estava pensando Hoje sofri uma lesão muscular Talvez eu tenha exagerado O Patrídio Me acompanhou até a enfermaria Ele é tão gentil e sincero E uma das poucas pessoas Que realmente conversa À vontade comigo Ele não me julga Pela minha classe Mas me vê Pelo que eu sou A enfermeira Heloisa Riva Riva Talvez seja a pessoa Mais gentil e compreensiva Da academia Ficou claro para mim Por que o professor Arturo Quis que nos conhecêssemos Há algo nela Que é tão familiar E reconfortante E seu conhecimento É tão vasto Não só da medicina Mas também das artes cênicas Imagino que seja normal Depois de tantos anos Trabalhando na academia Durante a nossa conversa Descobri que a família Da Graziella É extremamente rica E influente E que na verdade Eles financiam a academia Em grande parte Alguns podem pensar Que Graziella Seja a estrela da academia Por essa razão Mas nada poderia Estar mais longe da verdade Mas nada poderia Estar mais longe da verdade Vê-la atuar É de tirar o fôlego Ela realmente É a melhor de nós Tenho de continuar praticando Se quiser aparecer Ao lado dela Violeta O que nós pegamos Aí dentro Nada Foi só a página do diário E... E só E só, né E a gente sabe Que tem um piano ali Que dá pra tocar Aparentemente Galera, vamos fazer o seguinte Eu vou terminar esse vídeo Por aqui Não vou tentar Não fazer vídeos Tão gigantescos Desse jogo Porque é um jogo Meio parado, né Então se eu fizer um vídeo Muito longo Talvez vocês ficarem dormindo O que não necessariamente É algo ruim, né Mas, sei lá Vamos tentar deixar Mais ou menos Uns 30, 40 minutos de vídeo Pra ver Esse jogo também Não deve ser muito comprido Então talvez nem valha a pena Fazer vídeos muito longos, né Então, muito obrigado Valeu, falou Espero vocês na próxima E fui